Transcrição e Legendas Pedro Negri oi 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 a oi 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 Não, não é? Você tem que pegar a peça? Não, não é? Você não quer que você tenha que pegar a peça? A peça é que você tem que pegar. Você não vai me fazer isso. Você está me arrumando? Você vai me arrumando? Você vai me arrumando. Você vai me arrumando um pouco mais não. Legenda Adriana Zanotto